Olá pra você que é goleiro, amante desta profissão de goleiro, seja bem-vindo a um dos primeiros cursos online sobre treinamento de goleiro no mundo. Tem alguma coisinha ou outra por aí, mas é um dos primeiros cursos online sobre treinamento de goleiro. E ele é totalmente gratuito, isso mesmo, totalmente gratuito. Não vai aparecer propaganda pra lá e pra cá, não vou pedir pra você curtir uma página ou alguma coisa aí de rede social pra poder entrar nesse curso. É só você se inscrever e entrar lá no curso e você vai ter acesso a uma plataforma bem interessante da Udemy, onde eu vou falar sobre pegada, encaixe, quais são as variações do encaixe, a entrada, a entrada com cama, por que se utilizar a perna certa pra um lado, por que se utilizar a perna pro outro lado, quais são os impactos e o que esses impactos causam na queda de um goleiro, por que você tem que levar uma perna ao saindo do gol, todas essas informações estão contidas aqui. Alguma coisinha ou outra nas redes sociais, no canal Profissão de Goleiro no YouTube, no Instagram, no Facebook, mas tem muita coisa nova, muita coisa interessante pra você que é goleiro, você principalmente, você que é goleiro, que não tem onde treinar ou que não tem treinador de goleiro, não sabe como treinar, eu passo algumas dicas de treino pra você treinar sozinho. Então, gente, desculpa, não tem, né? Desculpa, não tem. A gente tem que procurar soluções. A única coisa que eu peço pra vocês é que me mande as suas sugestões, suas críticas, comentem, porque só assim eu vou conseguir melhorar essa plataforma e deixá-la mais interessante, tá? Neste curso eu uso também como base o meu livro Profissão de Goleiro. Então, o meu livro Profissão de Goleiro, escrito em 2012, juntamente com alguns amigos, pela Editora Forte. E aí, se você tiver interesse, entra lá no site da Editora Forte ou busca aí nas redes sociais, no Google, você vai achar mais informação sobre o livro. Um bom curso pra você e ótimas defesas!